Olá hoje vamos fazer uma touquinha dupla bem fácil de fazer coloquei aqui na máquina noventa aliás oitenta e nove pontos selecionados um por um eu estou usando dois fios de linha industrial só passo o carro ele faz esse enlaçado que precisa se colocar pente esse pente dentado apanhando todas essas laçadinhas chama as agulhas que estavam lá embaixo em espera e elas trabalham também aqui eu vou usar dois fios na regulagem 6 não precisa ser uma regulagem muito apertada é malha lisa e vou tecer um comprimento bem grande aproveito para fazer uso daquela linha que foi tingida eu mostro na descrição o vídeo em que eu fiz essa esse tingimento aqui muito fácil gostei do resultado e aqui eu vou aproveitar essa linha um fio é na cor tingida e um fio é na cor branca na cor principal então ele fica bem delicado é uma touca para bebê então vou fazer em cor bem delicada também e aí e aí e aí e aí e aí e aí 190 carreiras, agora seleciono novamente um por um, a agulha que veio para cima, transporto para o lado. A agulha fica vaga, empurro ela lá para baixo, eu vou fazer duas carreiras usando apenas essas que estão para trabalho. Aqui acabou a linha tingida, coloquei dois fios da mesma cor e vai ficar um trabalho bem inédito mesmo. Faço duas carreiras, tiro com uma sobra de fio dentro de uma agulha. Eu vou passar a agulha por entre os pontos, assim eu vou ter um acabamento em cima franzido, por isso que eu fiz um sim e um não. Passo a agulha de costura ou de tapeçaria por entre esses pontos. Não vou franzir ainda porque eu preciso costurar. Só vou tirar da máquina dessa forma aqui. Terminada a toquinha, costuro a lateral. Então, ela fica um trabalho como um cano, um tubo. Aqui no início foi colocado um início rápido, sobrou um fio, pego esse fio e puxo. Ele franze. Ele franze. Ele franze. Ele franze. Transcrição e Legendas Pedro Negri Passo a agulha pra dentro E dispenso o fio Fica muito bonitinho esse detalhe aqui em outra cor Aqui na outra parte eu também tenho um fio Que foi passado no meio dos pontos Puxo esse fio Ele franze Então eu tenho franzido nos dois lados da toquinha Ué, mas como é que vai vestir a cabeça da criança? Simples, ela é dupla A toquinha é dupla Arremato aqui em cima também Como nós fizemos no outro lado O que é que vai vestir? Como ela é dupla Coloco os dois acabamentos Os dois finais Que se encontrem aqui embaixo Um por dentro e um por fora E junto eles Dou um pontinho Para que ela possa ser usada dos dois lados Então acerto os dois furinhos Que sobraram aqui no meio Eu vou colocar pompom nessa toca Mas eu só vou colocar o pompom somente num lado Escolho um dos lados Para colocar o pompom Caso não queira pôr pompom Também poderia ser Deixado sem Ou colocar um botão Ou colocar uma fita Ou um laço Ou o que você quiser Vou deixar o fio aqui Eu escolhi costurar Que o avesso dessa malha Ficasse para fora Então Eu achei ele mais Charmoso Então eu vou repassar Para dentro Os nós Eu tinha nós Nessa parte mesclada Deixo eles para dentro Aqui também apareceu um Eu tenho muitas inscritas Que fazem roupas para doação Toquinha Casaquinho Roupinha de bebê Essa é uma ideia Fácil de fazer Para crianças De qualquer idade Até para adulto Uma toca dupla face Assim seria muito interessante Aqui eu arremato Levando os pontos Levando esse fio Para dentro do trabalho Ela é dupla face Vai ficar lá dentro Entre um tecido E outro E vou pôr o pompom Só no lado de cá Como essa toca é comprida Ela vai ser dobrada A parte de cá E pode servir Dependendo do tamanho Da criança Por muito tempo Dá para colocar um enfeite Aqui também Que fica muito bonitinho Então Aqui Pode ser assim Ou pode ser com o pompom Em dois fios Apenas de linha Vamos ver Quanto dá Em gramas 30 gramas Caso não queira o pompom Vai menos ainda 29, 30 É muito pouca linha Ela rende bastante Isso porque é Linha industrial A linha industrial Compensa mais Do que lã de novelo Mas dá para se fazer Com qualquer tipo de lã Também Eu usei a linha industrial Porque eu tinha Essa mesclada aqui Que foi tingida E eu queria aproveitar A linha Ok? Essa é a nossa ideia Para hoje Então Uma toca dupla face Agora ela não vai ser Tão dupla face Porque eu não consigo Vestir numa criança Com o pompom Ali dentro Mas Se for para deixar Sem o pompom Também ela serve Para ser usada Nesse lado De cá Essa é a nossa ideia Para hoje Então Bom trabalho Vamos lá Próximo Próximo Próximo